Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo da capa de botijão de gás. Então, vamos pra nossa segunda peça do nosso kit, tá? Então, quero mostrar cada peça pra vocês e hoje eu vou fazer a capa de botijão. Então, vamos lá, vou passar as medidas pra vocês. De início, eu vou trabalhar com o passa-fita, esse aqui é 100% de poliéster e esse bordado inglês aqui. Você pode usar a cor que você quiser. Vou usar esse aqui no tom branco, porque eu já vou utilizar branco aqui também. Então, vou trabalhar com passa-fita e o bordado inglês. Vou precisar de dois círculos do mesmo tamanho, tamanho, tá? De 22 cm de diâmetro. Você pode fazer o seu molde aí numa folha de papel ofício ou pode fazer também até em papelão. Então, você procura aí e você faz o seu molde. Esse molde aqui tem 22 cm de diâmetro. Então, você vai recortar dois círculo de 22 cm, tá? Reservo aqui. Você vai recortar também uma faixinha. Essa faixinha aqui é pra gola do botijão. Essa faixa, ela tem 75 cm de comprimento por 12 cm de largura. Então, você vai cortar essa faixa. Gente, dá pra você ir escrevendo aí numa agenda as medidas, tá? Os recortes, as medidas, os recortes que eu estou falando aqui, tá? Então, pra você não se perder, é bom você anotar. E esses recortes aqui é a parte do avental do meu botijão. Então, esse modelo aqui vai ser com avental, tá? Então, se você não quiser fazer com avental, você vai ter que modificar aí a sua capa. Eu vou fazer com avental, gente, porque eu acho muito lindinho quando vem com avental. Mas se você não quiser com avental, você pode tirar e pode fazer, modificar aí a sua capa, tá? Então, aqui vai ser as medidas do avental. Você vai recortar um recorte branco pra você fazer a pintura. Esse recorte, ele tem 40 cm de comprimento por 15 cm de largura. Se você quiser ele maior, você aumenta, mas vai diminuir nos outros recortes. Então, você vai recortar no recorte branco de 40 cm por 15 cm. Você vai recortar outra faixinha de 40 cm por 12 cm. Essa faixinha aqui, essas medidas que eu estou passando pra vocês, já é com margem de costura. E essa aqui, você vai cortar 40 cm por 18 cm de largura. Esse recorte aqui é a parte central, vai ser a sainha do meu botijão. Você vai recortar esse recorte de 40 cm por 1,28 m. Então, agora, vamos montar a nossa capa. Lembrando que o acabamento vai ser com crochê. Depois que eu terminar de montar todas as peças, eu vou trazer aqui pra vocês o jeitinho que ficou o nosso jogo de cozinha, tá? Então, eu vou montar agora pra vocês. No início, eu vou montar logo a parte do avental. Então, eu já cortei aqui o tamanho do meu passa-fita. O tamanho que vai ser a largura do avental. Então, você vai recortar duas vezes do passa-fita da mesma largura. Então, eu já cortei aqui esse, já passei a fita. Essa fita que eu vou usar aqui é de 1 mm. Prontinho, eu passei aqui a fita no meu passa-fita. Então, você vai recortar os dois assim. E vai cortar também o bordado inglês da mesma largura. Então, você vai cortar o mesmo tamanho aqui do passa-fita. O meu bordado inglês tem essa pontinha aqui. Então, eu vou tirar essas pontinhas pra ficar melhor pra mim costurar. Pronto, agora eu vou montar. Como eu vou montar pra vocês, hoje eu vou tá mostrando pra vocês também lá na máquina, como eu vou passar a costura, tá? Então, eu vou detalhar mais a costura também pra vocês. Porque alguma das meninas não entenderam na hora da costura. Então, eu vou detalhar mais a costura. Então, eu vou pegar o recorte menor, que é de 12 cm de largura. Vou pegar aqui o meu bordado inglês. Vou colocar ele aqui em cima. Deixo aqui bem certinho, ó. Então, você tem que deixar o bordado inglês com esse recorte de baixo bem igual aqui, ó. Então, deixa centraliza aqui e deixa bem igualzinho. E agora, eu venho com o passa-fita, coloco acima, deixando uma lateral sobrando. Vou alfinetar onde eu vou passar a costura, tá? Então, aqui, ó, vou alfinetar aqui, onde a gente vai fazer a costura. Pronto, aqui eu alfinetei. E olha como vai ficar aqui por trás, ó. Vai ficar assim, ó. O passa-fita sobrando, tá? Eu já alfinetei aqui. Agora, eu vou pegar o recorte onde está a pintura. Então, vou virar essa parte aqui, que eu já montei pelo avesso. Vou pegar aqui o recorte onde está a pintura. Observa, porque, às vezes, você pode até pensar que não vai dar certo. Mas, você faz do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, que vai dar certo. Então, você vai pegar essa parte aqui e você vai virar ela pra baixo, tá? Então, você coloca aqui, lembrando que tem que deixar o passa-fita sobrando. Vou alfinetar aqui. Alfinetei. Agora, eu vou virar e vou levar na máquina e passar uma costura aqui. Eu acredito que tenha dado pra vocês entenderem, tá? Então, você vai passar uma costura pegando as duas partes, a azul e a branca. Quero mostrar aqui pra vocês como é que eu faço a costura aqui na máquina. Então, todas as costuras vai ser feitas desse jeito. Ó, aqui tem o passa-fita. Tem o bordado inglês. E tem a minha parte colorida. E tem o branco. Tá? Então, aqui é a parte onde está pintada, ó. E aqui eu vou passar a costura, ó, na lateral de baixo. Você vai igualar, deixar as partes iguais aqui. E aqui eu vou colocar um pezinho de máquina e vou passar uma costura reta. Lembrando que o passa-fita tem que sobrar aqui, ó. Gente, eu passei a costura aqui, ó, na lateral de baixo. E aqui ficou sobrando. Então, aqui, ó, eu vou virar e vou tirar os alfinetes. Ficou o lado do direito da pintura. E o lado do direito, onde está o bordado inglês. E agora eu vou pegar aqui, ó, e vou abrir no meio. Quando eu abro no meio, olha aí, aqui fica pra cima. Já fica no jeito de você virar e passar outra costura do lado de cima, na lateral de cima. Então, gente, aqui é muito simples pra você fazer essa costura. Vai fazer desse jeito, ó. Quando você abriu os dois tecidos, as duas laterais, já vai ficar assim, ó, pra cima. Então, agora, eu vou virar e a gente vai passar outra costura aqui na lateral de cima. Então, todas as costuras vai ser desse jeito. Prontinho. Aqui eu já passei a outra costura. É do mesmo jeito, é só como eu falei pra vocês. A gente vira e passa a costura. Olha aí como ficou por trás. A costura ficou embutida. Não precisei trocar a linha pra poder passar no azul. Então, agora, eu vou pegar o outro recorte, que é o recorte da parte de cima, que a gente fez a parte de baixo. Que é como se fosse o barradinho, né? E agora, a gente vai fazer essa parte aqui de cima. Eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Só que vai mudar, porque eu não vou colocar o bordado inglês. Eu vou pegar as duas partes, vou pegar as duas partes, vou virar aqui pra o lado azul, vou pegar o passa-fita e vou colocar ele aqui em cima, deixando a pontinha sobrando aqui. E vou passar uma costura aqui embaixo, aqui, ó, nessa parte aqui de baixo. Gente, tá complicado pra me mostrar pra vocês na costura, porque o meu tripé, gente, ele quebrou. E aí, eu estou só apenas com um. E é muito complicado gravar levando vocês lá pra máquina. Então, vamos pedir a Deus que eu consiga comprar o tripé e a gente vai fazer a gravação passo a passo completo, tá? Até com a costura. Você tem que passar do lado azul. Você não pode passar aqui, ó. Se eu passar desse lado branco, eu posso... Eu posso fazer assim, ó. Coloco aqui e vou deixar a pontinha sobrando. Mas, quando eu abrir o tecido aqui, eu vou ter que trocar a linha. Então, pra você não trocar a linha, eu indico desse jeito, ó. Você vai virar aqui do lado colorido, da cor que você vai fazer aí. Posso até alfinetar aqui, ó. Vou alfinetar pra ficar melhor e não escorregar. Pronto. Agora, eu vou pegar o passa-fita e coloco ele aqui em cima. E vou passar uma costura aqui na lateral de baixo, deixando essa pontinha aqui sobrando. Pronto. Eu passei a costura aqui, ó, nessa lateral aqui. Agora, eu vou tirar os alfinetes. Tirei os alfinetes. Agora, eu venho aqui, ó. Pego esse recorte e vou abrir o meio. E aqui já vai ficar no jeito de eu passar a outra costura do outro lado. Então, eu venho aqui. Ó, vai ficar na parte do branco. Então, você vem e não precisa trocar a linha. Pronto. Aqui eu já deixei o avental prontinho. Olha aí por trás. Pelo avesso, ó. Não tive muito trabalho pra tá trocando linha, tá? Que a costura ficou no branco. Então, esse aqui é o avental. Vou reservar e a gente vai fazer a parte da gola do botijão. Pra fazer a parte de cima, eu vou pegar os dois círculos, vou dobrar ao meio e vou medir aqui 14 centímetros. E vou marcar aqui, ó. Vou dar um corte até aqui. Pronto, ó. Cortei. E agora, eu vou passar uma costura aqui, ó. Onde eu cortei em volta. Olha aí. Passei a costura com a linha branca pra mostrar aqui pra vocês. Olha aí. Eu vou abrir. Pode ser qualquer lado. Vou abrir aqui, ó. Vou pegar bem na pontinha. Tá? Vou vincar. Eu posso até o finital. Pronto, deixei esse lado alfinetado. Vou pegar o outro lado. Vou abrir também, ó. Ele está assim. Vem aqui, ó. Abro. Viro aqui. E vou alfinetar também. Feito isso, vou pegar esse lado aqui. E o outro que eu acabei de fazer. Olha aí como é fácil pra você desvirar esse lado aqui. Tá? Então, vai ficar assim. Agora, eu vou pegar a minha faixa. Vou passar uma bainha só de um lado. E você vai... Vim aqui, ó. E você vai medir se vai dar realmente o tamanho desse círculo. Se sobrar, você recorta. Se não sobrar, você vai fazer a bainha dos dois lados ao mesmo tempo. Tá? Então, a minha, eu faço assim. Eu levo até o final. Testo, vejo se deu a faixa, o tamanho aqui do meu círculo. Se der, tudo bem. Se não, se sobrar um pouquinho da faixa, eu recorto e faço a bainha. Ó, gente, eu vou pegar aqui o lado da bainha e vou colocar aqui, ó, pro lado do corte que eu fiz. Então, eu vou pegar aqui, ó, e venho, coloco aqui em cima. Ó, gente, e aqui eu vou mostrar, ó, como é que a gente vai fazer a costura. Aqui está a minha faixa e aqui embaixo o círculo. E eu vou costurar em volta do círculo. E vou ajeitando e costurando em volta do círculo. Então, aqui eu vou costurar até o final desse jeito. Pronto. Olha aí como ficou a parte de cima. Ficou desse jeito. Olha aqui, gente, o que sobrou da faixa. Por isso que eu falei, vocês façam a bainha só apenas de um lado. Porque quando você for chegar no final, vai sobrar. Olha aí o que sobrou do meu. Sobrou nove centímetros. Então, se você quiser diminuir esses nove centímetros antes de você costurar, É só medir e você vai ver o tamanho que vai ficar a sua faixa. Então, a minha ficou desse jeito. Aqui no final, ó, eu deixei sem embanhar, mas eu fiz o retrocesso, né, dobrei. Pra quando eu vier com o embanhado, eu já ficar no jeito, ó, tá? Então, aqui a gente fez a parte da gola do botijão. Agora, a gente vai montar no recorte central o avental e a gola. Pra gente montar o avental, você tem que passar primeiro a bainha aqui, tá? Eu vou passar a bainha aqui pra depois a gente montar aqui no recorte central. A gente vai passar a bainha só nas laterais aqui, aqui de lado e embaixo. Então, eu já fiz aqui a bainha do avental. Vou pegar aqui a minha parte central. Vou igualar as duas pontas. Ó, igualei as duas pontas. E agora, eu vou vincar aqui o meio. Vou pegar aqui o meu avental. Vou dobrar ao meio também. E vou medir aqui, ó. Tá? Você vai colocar desse jeito. Você vai deixar aqui, ó. Pronto. Aqui está centralizado bem no meio. Vou alfinetar. Só pra não sair do lugar, né? Que a gente vai deixar esse aqui bem no centro. Aqui, ó. Onde está o alfinete é o centro da parte central, do recorte central. Então, vou pegar aqui a gola, né? A parte de cima. Vou vir aqui, ó. Vou deixar marcado aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Bem do cantinho. Aqui, ó. E vou colocar direito com direito. E aqui, eu vou pegar o alfinete. E eu vou marcar aqui, onde vai ser o centro. Então, gente. Pra quem não sabe franzir na máquina, eu vou ensinar esse modelo aqui pra vocês. Se você souber franzir na máquina, você vai franzir esse recorte central aqui. É do tamanho da gola. Se você não sabe, eu vou ensinar assim. Você vai pegar a pontinha aqui. E a pontinha da gola. E você vai passando na máquina. E vai franzindo. E a gente vai passar a costura em volta aqui da gola, ó. Você vai pegar aqui do cantinho. E vai passar a costura até o final. Até chegar aqui do outro lado. Então, a minha aqui, eu não vou franzir. Eu vou começar costurando daqui da pontinha. E vou fazendo as pregas, tá? Eu não gosto de franzir, gente. Eu já vou fazendo as pregas automaticamente na hora da costura. Pra fazer a costura aqui, sem você franzir a parte central. Eu faço assim. Eu coloco a gola aqui em cima. E vou jogando pra cá. E vou fazendo as pregas, ó. Aqui eu faço a prega o tamanho que eu quiser. Então, eu vou... E depois eu volto com a gola de novo. Coloco aqui em cima. E inicio a costura. Paro. Passo outras pregas. Passo outras pregas. Aqui, ó. Pego. Levo pra lá. E trago a gola aqui pra cima de novo. E assim eu vou fazer até o final. Eu vou fazendo pregas grande e pregas pequenas. Então, você pode fazer assim também. Se você não souber franzir na máquina. Então, gente. Olha como ficou a minha capa de botijão. Aqui é o avental. E aqui embaixo é a minha capa. Olha aí como ficou. Aqui, se você quiser, você pode passar o passa-fita também. Então, essa foi a capa de botijão. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se ainda não é inscrito, eu deixo o convite pra você se inscrever. E ativar o sininho de notificação. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo pra todos. E tchau, tchau.